O autores, o árbitro, tá valendo a decisão, tá valendo um pra um, Tarles e Everton Naquela olhada, Everton puxou pra canhota, Everton, bateu pro gol, Renan faz a defesa Desarmado pelo Tarles, botou na frente, Tarles, adianta, Tarles bateu pro gol Tá aberto o placar na decisão, é gol de Tarles Puxa pra direita, Everton bateu pro gol E é gol do Perna também, empatando a decisão, um a um, e ele aponta aqui onde tá sua esposa Ganhou o Everton, botou na frente, pode fazer o segundo dele, defendeu o Renan Sobra ainda pra Everton, é o Perna, bateu por baixo, o Renan faz a defesa A galera também tá no Instagram aí, William Pera aí que o Perna botou na frente, vai levando, pode fazer o segundo, Renan faz a defesa Pode continuar, Felipe, vai Tarles, puxou pra canhota, perde de novo É a vez do Everton, outra chance pra fazer o segundo E é gol de Everton, perda Marca o segundo dele, agora o placar pra você, dois a um Sempre buscando a perna esquerda, Everton tá ligado Tarles, puxa pra direita, bateu pro gol, o Wallace faz a defesa Everton, lá vai perna, foi pra cá, foi pra lá, bateu pro gol, o Renan faz a defesa Tá aqui a nossa direita, vai Tarles, vai levando o Tarles Bateu colocado, defesaça de Wallace Lá vai Everton, botou na frente, Everton pode sair mais um Gol, e é gol de perna A festa da sua galera, e ele faz a dancinha característica Deu paradinha, pra esquerda de novo, desarmado, vai Everton novamente Botou na frente, Everton bateu com a canhota Com o pé, defende o Renan Aperta Tarles, ainda Everton, caiu os dois Sobrou, o Tarles tá valendo Vai da defesa do Wallace, e já aciona o Everton Vai sair mais um Gol do perna 4 a 1 O placar agora pra você Vai marcando, vai marcando, vai chamando a galera 7 minutos 7 minutos Vai Tarles, passou Bateu e é gol de Tarles Cadê a vibração da galera dele? Diminui o placar o Tarles Vai, o Everton botou na frente De direita bateu, defesaça aqui do Renan Passou o Everton Pode fazer mais um Renan tá atento, vai Everton bateu Defendeu o Renan, sobrou o Everton por cima Golaço Golaço de perna No primeiro momento, o Renan fez a defesa Depois ele deu uma cavadinha Um toquezinho por cima, o maroto João Lucas, o Luclésio Lá vai Everton de novo Pode fazer mais um Everton bateu pro gol Defendeu o Renan Tenta passar pelo perna Vai levando o Tarles Puxou pra canhota Bateu pro gol Defendeu o Wallace Defesaça do goleiro do perna É perto aí? Aperta o árbitro Vitória do perna Vitória pelo placar de 5 a 2 Ganha 3 mil conto, meu amigo E o Tarles tá caído Pessoal do Bombeiro Civil vai fazer o atendimento ali Ao atleta E o Felipe vai fazer a festa ali junto com os vencedores Tá chorando pra caramba o perna, Felipe O rei do duelo de Guarabira Ao lado do seu paredão, Wallace Tarles Independente de qualquer coisa, parabéns pelo que você fez Ontem e hoje A gente sabe que você sentiu um pouquinho aí Mas parabéns, representou bem a Lagoinha, né Tarles? Isso aí, primeiramente, boa noite Parabéns à Everton e ao Wallace pela vitória É muito desgastante No primeiro tempo ainda deu uma fisgada Mas tinha que insistir e no final abriu a posterior Mas independente de qualquer coisa Muito bom O desafio, agradecer a XBET e a XSA pelo convite E vida que segue Tem outras, pode aparecer outras, né Charles? Tá preparado, né? Tá aí, toda hora Hora de chamar, me recuperar Pra outro desafio Tá aí o Tarles, viu William? A gente havia falado No dia que a gente foi lá pra transmissão do sorteio Você já tava muito confiante Falando que ia ser difícil ele vencer E que você tinha uma inspiração Que são as suas filhas que nasceram gêmeas, né? É Eu e o Wallace também A gente sabe da dificuldade que a gente tem em casa, né? A gente é desempregado A gente pede a Deus força E É Uma oportunidade pra gente ganhar dinheiro Então Deus nos deu a oportunidade pra gente ganhar dinheiro O que foi hoje Esse desafio É pouco É pouco Sim, mais Mas é muito Isso Com Deus é muito, né? Com Deus é muito Vai ajudar pra caramba Como eu disse Hoje Só churrasco, pai Só churrasco E eu disse lá no sorteio E os caras também Quero falar no meu zateado Porque no sorteio lá A gente tirou onda Claro que tem que tirar Não Faz parte do X1 Mas eu disse, velho No grupo lá do culto Mesmo da gente Os caras tirando onda Você tá não Não quer dizer não Meu lagartinho pegou uma galinha morta Porra nenhuma O cara é Não é profissional à toa não, irmão E a gente sabe Com a dificuldade do jogo Mas eu disse A gente também conta Com a inteligência E E eu sei que eu tava confiando Porque aí eu tenho um goleiro Pra um goleiro do caralho O melhor da região Desparado Além de goleiro É cunhado, né? Cunhado Graças a Deus E Eu sei que quando eu disse ali O Wallace Pesou, velho Pesou uma pô Agora tu vai ter que E quando o Thiago Batei essa linha esquerda Agora ele pegou Parabéns os dois Mas vai dividir aí Meio a meio Pra você Não tem só a importância disso É de reconhecimento também Como o Wallace te falou Muita gente Guarabira Vem torcer contra vocês, né? Com certeza E como eu disse, né, velho Pra ganhar de mim em casa Que a minha torcida aqui Onde eu vou O mutirão tá em peso Peso E agora perpiri junto, né? Perpiri junto Pra ganhar A gente tem a folda, né, irmão E tá aqui, ó E a gente vai buscar Pra mim pra cá Falar com o Wallace aqui A importância não só De ser cunhado A importância da parceria Da amizade Que vem de muito tempo Que a gente sabe Eu acompanho o Wallace Há muitos anos Essa parceria é muito forte, né, Wallace? Eu acho que com certeza Além de cunhado Eu falo pra ele Que eu tenho ele como um irmão Um amigo meu Que a bola não me deu, né? Eu conhecia ele Ele era de esportivo Eu tenho o prazer de conhecer E hoje estar na minha família Me deu duas sobrinhas aí O presente de Deus Mas primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por tudo, cara Que sem ele A gente não seria nada Tô muito feliz Por ter participado Desse X1 Meu primeiro X1 Quero parabenizar A Xbet Xeta Baia Todo mundo que faz parte Que foi maravilhoso Esse evento aí Quem veio aqui de Guarabira Prestigiou O grande evento Primeiro evento Do X1 aqui em Guarabira E vai ficar pra história Tenho certeza Parabenizar a Everton Pela dedicação Só a gente sabe O que a gente passou Durante esse tempo Quando ele me fez o convite Apareceu a oportunidade aqui Pra gente jogar em X1 E aí, quer ser meu goleiro? Eu disse Vou negar um convite desse E passei duas vezes Tamo junto E a gente se dedicou Dia a dia Treinou Treinou bastante Pra gente poder chegar aqui E poder fazer bonito Então, parabenizar também A todos Charlie Matheus Lagatixa Semir Todos E a gente assim Que trabalha no mundo do esporte Às vezes a gente fica chateado Pelas críticas Eu sei que é aquelas pessoas Que só querem ver o teu mal Só que A gente trabalha A gente trabalha Pra mostrar aqui Mas cara Só a gente sabe O que a gente passa aqui É muito fácil ali fora Criticar Eu quero ver aqui dentro Então eu e o Everton Mostramos aqui dentro Que futebol é jogado A gente teve a resenha lá Falando aquela resenha Porque é o X1 Tem que ter a resenha Todo mundo sabe Mas eu falei É, vamos concentrar Porque Mostra dentro de campo Nas quatro linhas E a gente foi feliz Graças a Deus Trabalha muito pra isso Como eu falei Agora é só descansar Curtir agora Essa premiação aí Que vai nos ajudar muito E só a bola pra frente agora Ver o que Que vai ser aí A Xbet já tá Querendo arrumar outro X1 pra gente A gente tá pegado Se quiser aí Que a gente treine Junta aí E que a gente possa Deus quiser aí De muito, muito tempo aí Conseguir mais Mais premiação E Ninguém tirar o título de perna William Aqui com o Xeta Primeiro O X1 aqui do Guarabira Organizado pela Xbet XSA Sucesso de público Sucesso também De jogo Que a gente viu Grande choque Desde ontem Mas também A satisfação De fazer um trabalho Que não tinha em Guarabira Né Marcelo? E você trazendo Essa novidade pra cá É isso aí Estamos aqui Para brilhantar A cidade de Guarabira Temos um grande público Que gosta de futebol A galera que gosta de futebol E é sucesso aqui Pra vocês verem Lotado Totalmente lotado E eu venho aqui Chamar Eu gosto de desafio Quem é o desafio? Desafio até agora Desafio qualquer um Mas porém Um abraço pra você Maxo, Marlon E dado de Mamangap E desafio vocês Pra trazer o Theo pra cá Pra desafio do nosso campeão Quem é o nosso campeão? É, Veton Perna Nosso campeão é Veton Perna Então vem Vem É 20k Garantido Então chega Transmissão Fala aí um pouquinho Transmissão Da 10 e a faixa 10 E a faixa E a organização do Netinho É um espetáculo N10 é um espetáculo Netinho Mais um Mais um evento de sucesso N10 Feliz demais né Feliz Feliz pela oportunidade De estar fazendo esse trabalho Pela A XSA A XSA A XSA Confiar no meu trabalho Fiquei feliz De poder realizar Guarabira merecia Um evento desse nível Guarabira Há muito tempo que sofre Com o descaso Não estou falando Partido político Descaso assim esportivo Porque é uma cidade Que tem estrutura Tem torcida Que é o principal Tem a paixão das pessoas Então enquanto Quando as pessoas Entenderem Quando entenderem Que o esporte Mexe com a paixão Qualquer cidade Vai para longe Vai para longe Para a turma aí Feliz demais Netinho Essa parceria também Com o N10 É o segundo evento Do X1 X2 E o 10 de paixa Faz com o N10 Para mim Que a gente Que está de frente Ao 10 de paixa É muito importante Eu tenho uma parceria Com o Netinho Há muitos anos Já desde A Secretaria de Esporte De Alasagir E a importância De a gente estar vendo Uma transmissão De alto nível Netinho Felipe Você é um divisor De água Na Paraíba Porque assim Uma coisa é você Querer lançar Um novo projeto E sair buscando Eventos esportivos Financeiramente É um detalhe O 10 de paixa Começou tudo de graça Você compra equipamento Do seu bolso Vai para os jogos Sem ganhar nada Está aqui em parceria Com a gente hoje Foi várias vezes Para Alasagir Para jogar o seu combustível Alimentação sua Então assim Nada mais do que isso O sucesso vem Porque Até o cara Sobre o Neto Tudo que tu faz Dá certo Porque eu me apego De pessoas Boas como Felipe Como entre outras pessoas Como Romário Alimentação Evandro Dusson Quando eu chamo Vem E mostramos que Amizade está acima de tudo E automaticamente O financeiro também vem Porque o papai Já está vendo E quem trabalha Certo Deus honra Baia Usa em Baia Usa em Baia Sucesso evento Né XB365 XSA Né Baia Verdade Verdade Primeiramente Lógico Agradecer a Deus Agradecer a Netinho Que sem Netinho Aqui Acho que seria muito difícil Da gente Conseguir obter Essa organização Esse evento maravilhoso Que foi Eu estou feliz demais Xeita está feliz demais A gente queria fazer aqui A gente tem o objetivo De fazer aqui No nosso bairro Nós sempre se criamos aqui Foi uma luta Foi uma luta muito grande Devido a tudo que aconteceu Devido ao Covid Também agradecer a você A Desi Faixa Ao Emiliano Que nos ajudou Demais Demais A prestação do Bombeiro Civil Agradecer o pessoal Todo da segurança Entendeu E por mim Particularmente Eu estou feliz demais A palavra hoje É gratidão Agradecer a Deus Tem que ajoelhar Enquanto a Silva fala Tem que ajoelhar Agradecer a Deus Primeiro Um evento brilhante Maravilhoso Sem nenhum problema Nenhuma confusão O público Um espetáculo Os atletas Todos de parabéns Fizeram grandes partidas Partidas memoráveis Jogadas lindas Que quem acompanhou Quem veio participar do evento Adorou Independente do resultado Independente do campeão E por ser no meu bairro Que nascemos aqui Para pouca gente que sabe Esse lugar aqui Era um campo de terra Terra batida Abandonado também Isso Terra batida Abandonado Que a gente moleque Não tinha onde jogar A gente jogava aqui Entendeu Aí agora Com esse momento brilhante Essa coisa linda Dentro do nosso bairro Não seria nenhum lugar Tão profício Para fazer esse evento Como aqui no bairro do Nordeste Eu estou feliz demais Todos que fazem parte Da Xpet XSA Estão maravilhadamente Feliz E só tenho a agradecer A palavra certa Para resumir tudo Se chama gratidão